Em tempos normais, então, hoje a gente não vive tempo normal, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, em tempos normais, essa audiência de custódia não pode ser realizada por videoconferência. Tem uma decisão nesse sentido do STJ, está aqui no nosso mapa mental, e tem um procedimento administrativo no CNJ para regulamentar essa situação. E nesse procedimento, já foi dito que, em tempos normais, essa audiência não pode ser feita por videoconferência. Por quê? Porque se entende necessária a presença do juiz frente a frente ao acusado, aquela pessoa que foi presa. Porque o juiz teria mais condições de ver vestígios de agressão presencialmente e não através de um vídeo. A posição do CNJ e do STJ é no sentido de que não pode. Mas, em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, há uma recomendação do CNJ para que as audiências sejam feitas por videoconferência. Por quê? Obviamente, para eliminar o risco do contágio. Então, são pessoas transitando de um lugar para o outro para que elas não tenham que se encontrar e uma contaminar a outra. Autorizou-se a realização das audiências de custódia por videoconferência. Autorizou-se a realização das audiências de custódia.